Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft onde a gente estamos aí com a nossa série jogando com o Noob galera. Nem fiz minha casa ainda, vocês podem ver, não fiz a casa, não fiz nada velho. Tá meio complicado, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa. Eu preciso fazer tocha velho, aqui que faz tocha, onde que é tocha? Tocha, tocha, tocha não, aqui é alavanca né mano, cadê, onde é que era? Tocha, ah, tocha é aqui ó, tocha é aqui, vou fazer algumas tochas, fiz, quantas tochas? Cadê as tochas? Ah, fiz algumas, ah tá, as tochas estão aqui, deixa eu colocar alguma tocha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e outra aqui. Beleza, já estamos com algumas tochas, eu estou com 19 tochas aqui galera. E agora é o seguinte, como está anoitecendo, eu vou dormir, para a gente já dar a continuidade da nossa aventura. Agora, hoje eu vou atrás de metal galera, vou tentar fazer, pegar metal, carvão, pegar os minérios básicos e terminar a nossa casa. A nossa casa, lembrando que a nossa casa, por enquanto, ela está só de terra cara. Então, eu não sei como é que vai ser, vamos ver, aqui tem, tem, tem um creeper lá embaixo mano, você é louco tio. Cadê o creeper, vem cá, chega aí. Será que se eu cair aqui eu morro? Não, não é buraco, mas tem um creeper. Chega aí, chega aí, chega aí creeper. Vai explodir? Isso, explode, explode que é coisa linda velho. Vamos lá. E galera, lembrando que se jogando com o nuvem, a gente vai estar dando continuidade aqui. Deixa eu colocar uma tocha aqui, só para iluminar o meu caminho aqui. Vamos matar o zumbi, vamos matar o zumbi, vamos matar, matando o zumbi. Oi caraca, sai, sai zumbi, zumbi maldito. Sai, sai, sai. Você é louco tio, não vem aqui não. Olha lá, tem ali, aqui tem um buraquinho aqui. Se eu descer mais, olha lá, tem mais um creeper vindo, que está vindo babando aqui mano. Vai creeper, vai creeper, explode, 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 explode. Vai explode, explode tio. Explode, não vai explodir? Está com medo? Aê, morreu filho, com nós assim, pega até o bagulho aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho aqui de tocha, velho. Colocar as tochas aqui, vamos ver até onde é que a gente vai, mano. Lembrando que a gente está aprofundando na caverna, possa ser que nossa casa não fique lá, velho. Porque, mano, e agora? Deixa eu ver aqui, se eu tapar ali, para de cair água, né? É isso? Vamos aqui, vamos ver o que acontece aqui. E galera, lembrando que eu não lembro... Ah, tem metal aqui, velho. Temos metal aqui, já vamos pegar ferro aqui. Lembrando que eu tenho que quebrar com as ferramentas certas. O que é isso aqui? Isso aqui não é... Isso aqui não é... Não é pedra. O que é? O que material que é isso aqui? Vocês deixam nos comentários aí. Fala para mim que material que é esse, que eu não sei. Parece terra, mas não está quebrando com a pá, mano. Ela quebra mais rápido com a picareta. Depois a gente vai fazer uns materiais de ferro aí, velho. A gente vai pegar, colocar para cozinhar lá na fornalha. E vamos ver o que que pega aí. Já peguei bastante metal. Bastante não, né? Razoavelmente alguns blocos de metal. Sete blocos. Descer mais um pouco aqui. Ah, mano. O Xbox não dá dessa não, tio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar mais umas tochas aqui, que eu preciso de... Ah, já sei. Eu vou tampar ali, velho. Deixa eu ver se... Ah, não. Pega a tocha, tio. Você é louco? Deixa eu ver aqui. Cadê o inventário? Está aqui o inventário. Deixa eu colocar a terra aqui. Vamos trocar por aqui, ó. Porque pelo menos a gente não perde. Ah, não é ali, inventário. Aê! Pronto. Já não tem mais água aí, ó. Já não tem mais água caindo. Já dá para a gente ver o que que dá para ser feito. Deixa eu colocar as tochas. Lembrando que o esquema que eu aprendi com alguns jogadores de Minecraft, que é o seguinte. Olha lá. Tem um zumbi ali, ó. Se a gente começar a descer no local, a gente tem que ter uma visão. Cadê? Ele vai cair ali, mano. Não, não vai. A gente tem que colocar sempre do lado direito nosso e deixar o lado esquerdo vazio, tá ligado? O lado esquerdo sem tocha. Por quê? Porque pelo menos aqui a gente sabe para onde é a saída. Pelo menos foi isso que falaram para mim, né, mano? Jogadores de Minecraft aí de plantão. Vamos pegar carvão aqui, que a gente está precisando de muito carvão, velho. Vamos pegar carvão. Vamos pegar os itens necessários, galera. Porque é o seguinte. Depois eu vou estar fazendo as outras coisas. Fazendo a casa. A gente vai trabalhar primeiro agora no minério, tá? Minério de carvão, minério de outras coisas aqui. Eu não sei, galera. O que vocês querem que eu faça? Eu não tenho nem ideia do que fazer aqui no Minecraft, tá? A única coisa que eu tenho ideia é pegar carvão, pegar... Olha lá, uma aranha bugada, velho. Colocou, né? Vamos ver se a gente consegue matar ela. Vamos lá. Vamos lá. Morreu. Opa! Nossa, mano. Caverna aqui é mata, hein? Vamos afundando, velho. Vamos afundando. Quem sabe a gente acha alguma coisa interessante. Ó, tem mais metal ali. O que é aquilo? É morcego, mano. Morcego, velho. Você é louco? Tem metal aqui, velho. Eu vou pegar esse metal aqui. Vamos ver. O pessoal fala que não pode cavar reto assim pra baixo, né? Mas e aí, quando tem bastante metal assim, o que que a gente faz? Vamos pegar o metal aqui, velho. Já não tem mais nada aqui, já era. Vamos subir de novo. Eu acho que eu vou voltar pra casa, velho. Eu acho que já foi o suficiente aqui pra gente tá pegando algumas coisas. Então, aqui, ó. Lembrando, ó, galera. Eu coloquei tudo pro lado direito, ó. As tochas, tá? Então, as tochas estando do lado direito, eu sei que... Eu, na hora de ir embora, eu tenho que ir pro lado esquerdo. Dá pra me descer mais, galera? Mas depois a gente explora. Vamos atrás da nossa casa, lá. Tem mais... A gente tem muito lugar pra explorar aqui. Mas vamos por aqui, ó. Agora eu subo aqui, ó. Tá ligado, ó. Ó. Velocidade da luz, filho. Pé de vento aqui, ó. Uh! Ó. Vamos chegar aqui, ó. Na nossa casa, aqui em cima. Só ir subindo. Ó, mais metal aqui. Eu não tinha visto esses metais aqui, ó. Vamos pegar aqui. Metal, ferro, no caso, né? Tô muito acostumado a jogar no Ark, velho. O Ark, você tá ligado. O Ark, a gente acaba tendo problema. E o pessoal perguntou pra mim, metrário. Você vai deixar a gente jogar no Mine junto com você? Vou sim, cara. Quer jogar junto comigo? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ou eu já me perdi? Ah, não. Não, é aqui, ó. A tocha tava aqui. Olha o esqueleto. Vai, sai, sai, sai. Sai, sai. Esqueleto. É, aqui mesmo. Uh, achei. Olha o esqueleto, tá vindo atrás, mano. Você é louco. Vem cá, esqueleto. Vai lá, pegou fogo. Vai, trouxa. Toma, trouxa. Tonto. Moleque besta. Tomou fogo. Toma, no pé da orelha. Vai, pega fogo. Pegou fogo. Deixa eu pegar a flecha dele aqui. Pegar os pontos aqui. Vamos lá. Galera, então aqui vai ser a nossa localização da nossa casa. Só que agora eu tenho que ver. Eu vou coletar o que, velho? Eu preciso saber o que a gente vai fazer. Normalmente, o pessoal sempre faz casas bem bonitas e tal, cheio de graça. E eu não tenho nem noção de casa no Ark, não, galera. Puta merda. Eu não tenho nem noção de casa aqui no sistema aqui do... Como é que chama? Do Minecraft. Nossa, até perdi aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Fazer tocha. Fazer tocha. Dá pra fazer tocha aqui? Não. Preciso de fazer. Deixa eu ver aqui. Tem madeira. Pera aí. Vamos aqui. Tem madeira aqui. Madeira crua, né? No caso. Vou fazer tocha, que é o que a gente vai precisar no momento, né? Pra utilizar. Pronto. Eu acho que já fiz 43 tochas. É o suficiente. Tá. Beleza. Temos 43 tochas. Vou guardar essa bagaceira aqui. Vou guardar isso aqui aqui. Meio organizado. Eu não sei como é. Tem algum botãozinho que transfere tudo de uma vez, galera? Se tiver, vocês falam aí pro tio. Tio Metralha aí precisa aprender muita coisa ainda. Coisa que eu não sei. Deixa eu pegar aqui. Tem carne crua aqui. Deixa eu... Ah, essa aqui não. Carne de zumbi estragada eu vou deixar aqui. Pedregulho eu vou deixar aqui. Metal eu vou pôr pra cozinhar. E umas carnes também eu vou pôr pra cozinhar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Carvão. E o metal. Beleza. Então enquanto o metal tá cozinhando, velho, a gente vai pegar... Deixa eu colocar essa carne aqui. Acho que é o suficiente que eu tô precisando. Deixa eu pegar uma espada e deixar aqui no lugar dessa aqui. Que logo, logo essa aqui quebra. Galera, tamo aqui agora. Eu não sei. Eu vou fazer toda essa região aqui. Eu vou fazer a casa. Então eu acho que eu vou fazer de madeira por enquanto. Que eu acho que é os itens mais importantes. Que a gente tem aqui, tá ligado? Tem... Ó, a plantação já tá chique aqui, ó. O pessoal tinha falado pra mim. Deu algumas dicas de plantação e tal. Eu vou tá fazendo. Primeiramente eu preciso depois tá fazendo o balde de metal. Pra gente tá coletando tudo que a gente precisa. Água, né? Que nem no caso que a gente coleta com balde. Água. A gente coleta lava. Então eu vou tá esperando tudo certinho. A hora que eu tiver. Bem da hora mesmo. Então o início é isso aí, galera. A gente vai farmando aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer essa casa, velho. Preciso fazer o mais urgente possível. Tem coelho. Tem... Ah... Porque aqui, o Xbox aqui, ele já tá na atualização. Na atualização onde já tem o cavalo também, velho. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui estamos na areia. Ali pra frente com certeza vai ter algum sistema onde vai ter lava. Então, caraca, velho. Já tá anoitecendo. Eu não vou ficar marcando por aqui. E eu vou ter que terminar a casa, velho. Eu vou fazer de madeira mesmo a casa. Tô sem ideia, galera. Se vocês quiserem entrar no mundo aqui pra me ajudar, velho. Eu vou tá deixando uns inscritos jogar comigo. Vocês sabem que eu nunca fui um cara de não deixar os inscritos jogar. Vocês têm total liberdade. E bora dormir mais um golinho aqui pra ver se a gente consegue... Opa, não é dormir, metralha. Não é... Não é ver o metal, não. Então, galera. Vamos lá. Vamos dormir. Eu vou ver se eu consigo fazer uma picareta. Alguma coisa de metal aqui já. Deixa eu ver o que que tem aqui. Deixa eu tirar o carvão. Pegar aqui o metal. Como tem um pouquinho de carvão queimando lá, eu vou pôr essa carne pra cozinhar. Aproveitar o embalo, né, mano. Vou pôr um franguinho pra cozinhar. Não sei se vai dar tempo. Mas tá aí. Vamos lá. Deixa eu ver o que que dá pra fazer com metal, velho. Deixa eu ver. Fala fazer uma picareta de metal. Fiz uma picareta. Opa. Cadê a espada? Dá pra fazer uma espada de metal? Não dá. Dá pra fazer uma espada de metal. E um machado. Dá pra fazer um machado de metal. Ótimo. Já estamos com tudo de metal aqui. Que já dá pra gente ter um pouco mais de tempo aqui. Deixa eu colocar as coisas de madeira lá. Eu vou deixar no caso só se tiver necessidade mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem algum botão que transfere? O que é isso? Mover rápido. Ah, tá. Tem um Y aqui, galera. Eu não sabia. Então tem um botão mover rápido aqui, ó. Mover rápido. Mover rápido. Tá ligado? Então tem um botãozinho aqui que move bem mais rápido. Só que vou deixar aqui. Vou deixar as de pedra aqui pra eu terminar com elas. Eu não vou utilizar essas de metal por enquanto. Madeira eu vou transferir. Porque depois, na hora que eu tiver as madeiras, eu vou fazer madeira bruta pra gente estar trabalhando. Então vamos lá, galera. Vamos coletar madeira aqui. E o bicho corre, hein, mano. O bicho só dá dois toquinhos aqui no controle e... Corre mesmo, ó. Corre, 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 corre. Então, galera, espero que vocês continuem dando o feed que vocês deram no último episódio. Não esqueça de deixar o like no favorito e ajudar a gente aí na divulgação aí, cara. Porque é muito importante a divulgação de vocês, tá? Lembrando que eu tô pegando madeira de tudo quanto é cor aqui, mano. Mas depois a gente vai fazer a casa de uma cor só. Eu acho que de madeira é melhor, né? Eu queria saber de vocês que jogam Minecraft há mais tempo. Será que dá pra fazer a casa de metal? Tipo, passar, cozinhar o metal, fazer um bloco de metal e fazer uma casa dessa forma? Ou é só no Ark que dá pra fazer? Ou no Minecraft não tem necessidade de tanta segurança assim? Porque na grande realidade aqui ninguém vai te raidar, né, mano? Aqui ninguém vai arrebentar tua casa. Aqui ninguém vai fazer nada. Mas assim, eu queria saber como é que eu vou fazer, cara. Vamos lá, vamos fazer na casa aqui. Beleza. Vamos pegar aqui uma localização boa pra eu fazer a casa. Seria no deserto, velho. Ou onde é que tem bastante árvore. Porque aqui a localização é meio ingrata, né, velho? Onde é que eu tô? E como no mining não tem negócio de peso, dá pra eu fazer tudo as madeiras e procurar uma localização melhor, né? Colocar uma caminha e tal, de boa. Aí já era, mano. Pelo menos a minha casa tá garantida, tá? Vamos lá, vamos lá. É, não vai dar pra quebrar, não. Vamos lá. Pegar mais madeira. Opa, cacto. Cacto. Pega no corpo. Mata, né, metralha? Ponto. Então vamos lá, galera. Vamos pegar madeira. Eu vou ver se eu consigo terminar a casa num próximo episódio. Porque já tamo aí com quase 20 minutos de gameplay aí. E eu não fiz quase nada, velho. Porque você tá ligado, né? Só a gente foi explorar uma caverninha, né? Vou explorar uma caverninha, todo mundo junto aí. Depois eu quero saber como é que faz pra gente tá domesticando o cavalo. Porque parece que tem como domesticar o cavalo, galinha, essas bagaceiras aí pra produzir ovos pra gente, né? Então isso aí vai ajudar muito. Deixa eu ver aqui. Não que dá pra domesticar, né? Dá pra você levar pra sua casa, ficar lá de boa. Deixa eu ver, caiu madeira aqui. Caiu, caiu madeira aqui. Vamos voltar pra casa lá e vamos fazer madeira bruta. Olha o cavalinho aqui, mano. Olha o cavalinho aqui, velho. Ó, você encontrou um cavalo. Pressione A para saber mais sobre cavalos burros e mulos. Pressione B se você já sabe. Eu não sei. Cavalos e burros são encontrados principalmente em planícias abertas. Pressione A para continuar. Todos os cavalos, burros e mulos são animais de montaria. Apenas o cavalo pode usar armadura. Ah, beleza. Cavalos burros... Beleza. Tente montar agora neste cavalo. Use RT sem item ou ferramenta na mão para montar. Para desmontar do cavalo, pressione. Ah, beleza. Vamos ver se a gente consegue. Ou tem que domar ele primeiro. Vamos ver aqui. Ah, tem que alimentar ele com trigo e feno. Ah, então depois a gente vê isso aí, galera. Tem que alimentar ele e tal. É, tipo, acho que domar ele, alguma coisa do gênero. Mas vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Temos madeira aqui. Temos madeira aqui. Vamos fazer madeira aqui. Fazer madeira... Deixa eu ver. Pronto. Como eu acho que eu fiz mais madeiras dessa daqui, galera. Vocês viram ali, ó. Fiz mais madeira dessa colorida aqui, ó. Então eu vou estar utilizando ela para estar fazendo a casa, tá ligado? Deixa eu colocar essa aqui. Olha lá, tem bastante dela. Então eu acho que é mais fácil. Não sei. O que vocês acham aí? Deixa nos comentários. Ai, caralho. Será que eu joguei? Não, não joga não, filho. Você é louco. Vamos lá. Galera, eu vou usar esse pedaço aqui. Vou estar fazendo a casa aqui. Deixar aquela partezinha ali. Deixa eu ver aqui, então. Aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue já... Aqui a gente vai fabricando, galera. Não, metralho. Aí não. Aí não. Aí não dá certo. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vou quase cair aqui no buraco. Caraca, velho. Eu estou tão bom para... Para fazer a casa aqui, velho. Eu vou usar isso aqui, velho. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou subir aqui a parede e vou fazer uma porta aqui, tá ligado? Aqui, ó. Entendeu? Vou subir a parede aqui e depois eu vou utilizando essa parte aqui por enquanto. Só para mim ter uma noção aqui do que eu vou fazer. Depois eu coloco umas... Uns bagulho de vidro e tal. Alguma coisa do gênero. Assim a gente vai... Porque como a gente está perto da planície de areia, dá para mim estar fazendo alguma coisa do gênero, entendeu? Então vamos lá. Galera, mas é o seguinte. Eu vou estar terminando a casa aqui em off agora para mostrar para vocês depois em vídeo, tá? Então é o seguinte. Eu vou estar deixando o vídeo agora. Vou estar terminando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Se inscrever no canal do Tio Metralha. Quer jogar com o Tio Metralha aqui no Mining? Vamos jogar, mano. Vamos curtir aqui, trocar ideia. Desde que vocês respeitem as regras aqui do Tio Metralha, não terá problema nenhum, cara. Eu não sou aquele cara que não deixa ninguém jogar, não. Não sou youtuber estrelinha e tal, não, mano. A gente joga com os inscritos, porque quem alavanca meu canal são vocês, beleza? Então, galera, like, favorito. Se inscreva no canal do Tio Metralha. Tamo junto. Valeu. Metralha é gamer. Deixa eu mostrar aqui o meu personagem com mais um vídeo para vocês. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó 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 Obrigado.